Quarto volume da obra O animal racional só pode ser salvo pelo seu mundo de origem e por mais ninguém. Só quem pode salvar o animal racional é o mundo de sua origem, a planície racional e mais ninguém. Somente o mundo de sua origem é quem pode salvá-los. Porque são de origem de racionais puros, limpos e perfeitos, se deformando em animais racionais. Então, só quem pode salvar o animal racional é o mundo de onde ele é originário, a planície racional. Agora está aí a verdadeira salvação. Não é bem a salvação, é o retorno de todos ao seu mundo de origem, originários que são da planície racional. Tornam a voltar ao seu mundo de origem. Não é nem salvação, mas para melhor interpretação, fala-se em salvação. É voltar outra vez para o seu mundo de origem. Assim, só quem podia retirá-los daí, desse mundo encantado para fora, somente o seu mundo de origem, a planície racional. Então, a melhor hora é chegada, a hora do fim desse mundo, do fim desse presépio encantado. É chegada a hora do fim dessa lama. Matéria é lama. É chegado o fim de todos permanecerem aí, como permaneciam, sem saberem porquê. Agora chegou o fim. Está aí o verdadeiro conhecimento da origem de todos, de onde todos vieram e para onde todos vão. Está na hora de todos regressarem ao seu mundo de origem, a planície racional. Está, portanto, aí o fim dessa sebaria toda. Está aí o conhecimento do fim desse mundo que se acabará tão naturalmente. Todos regressando para o seu mundo de origem, porque vão se findando as vidas e vão caminhando para o seu mundo de origem, findando-se as vidas e não nascendo mais aí. Está aí o fim. Chegou a hora do fim desse presépio que mantinha os mistérios, os enigmas, sem poder desvendá-los. Hoje, todos os mistérios estão desvendados. Mistério. O porquê desse presépio de lama e sofrimentos. Assim, com o conhecimento da imunização racional, a pessoa regressará ao seu mundo de origem, a planície racional. E assim, vejam quanto tempo de lutas perdidas aí nesse mundo, não sabendo por que aí viviam. Viviam porque tinham vida, mas não sabiam por que viviam, mantendo os mistérios, considerando-se uns enigmáticos, dentro desse enigma que é esse mundo encantado. Hoje, todos tendo as brilhantes soluções em mãos de todos. A formação. Quanto tempo de lutas perdidas nesse elétrico e magnético. Assim, chegou a hora. Está na hora de todos retornarem ao seu mundo de origem, por meio da imunização racional. A hora mais feliz de todos, por não voltarem mais aí, para continuarem a sofrer e a padecer, sem saberem por quê. Não sabiam por que aí estavam perdidos nesse encanto, que nunca deu solução do por que aí estavam. Vivem como uns animais, vivendo por ver os demais viverem. Assim, chegou a hora mais feliz do mundo, a hora em que todos estão de regresso ao seu mundo de origem, por meio da imunização racional. As despedidas do encanto serão muito festivas, mas não deixarão saudades para ninguém, porque o sofrimento não faz graça para se rir. Sabendo que se derrotaram desse jeito, chegaram ao fim do nada, por serem matéria podre, que não vale nada. Agora, chegou o fim do nada, para serem o que eram, racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem. Então, vai haver grandes festejos, com muita alegria e satisfação, por saberem que no mundo, todos estão salvos e todos estão de regresso ao seu mundo de origem, por meio da imunização racional. Então, reinará uma grande alegria entre todos, a maior alegria de todos, a salvação de todos. Festas e mais festas, por estar provada e comprovada a verdadeira salvação, o seu mundo de origem, a descoberta de onde vieram e para onde todos vão. Os festejos pelo mundo afora não cessarão, festejos de alegria, de satisfação, por ter sido a situação do mundo definida, a sua situação e a situação de seu ser. A alegria será emocionante, porque todos vão saber, vão se encontrar no seu mundo de origem, a planície racional. Depois de tudo, vão conversar uns com os outros a respeito. Que passeio gostoso fomos dar? Gostoso porque vivíamos iludidos. A ilusão foi tanta, que em certas horas, não dávamos conta de nós mesmos. Iludidos pelas fantasias, pelas aparências, pelas riquezas materiais, pelas riquezas do nada. Penando e sugestionados pelas ilusões, esquecendo do seu ser. Tudo era aparente e não tinha valor algum, e davam valor aos pertences, como coisa que a matéria tivesse valor. Esquecidos de que eram bicheiras em pé, devido estarem iludidos, encantados, fanatizados, fanatizados, sugestionados, embriagados pelos seres da lama, pelos seres materiais. Viviam iludidos, depois, caíram na realidade e reconheceram que tudo não passava de um valor aparente. E assim, os comentários eram muitos, de várias formas. Agora, veja que alegria geral no mundo inteiro, por terem certeza provada e comprovada, de que não nascerão mais para sofrer. Está aí, a imunização racional, para levar todos de regresso ao seu mundo de origem. Já sabem muito bem, como é feita a volta ao seu mundo de origem. Explico. O fluido elétrico e magnético deu consequência a esse feito, que é esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. A imunização racional apanha este fluído e leva para o seu mundo de origem, a planície racional. Não há efeito sem causa. Se existe este feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe a causa, que é o fluído elétrico e magnético, que está aí dentro do calor. Esse fluído, a imunização apanha e leva ao seu mundo de origem, a planície racional. Vejam quanta alegria no mundo, quanta satisfação. Vão viver alegres e satisfeitos para o resto da vida, sabendo que chegou a hora de todos regressarem ao seu lugar de origem, o mundo todo em festa, na despedida da matéria, na despedida do encanto, a satisfação de regressarem ao seu mundo de origem. Então, festa de despedida, festa de satisfação, por saberem que não vão nascer mais aí, nessa podridão, por saberem que vão para o seu verdadeiro mundo. Sabiam e sabem que aí no encanto não está o verdadeiro mundo do animal racional. Por isso, nasciam, sofriam e morriam. E assim, os festejos serão incalculáveis para o resto da vida, por saberem que chegou a hora. Está na hora do regresso de todos ao seu mundo de origem. Que alegria! Que satisfação! As emoções e o delírio do povo serão uma coisa incalculável. A emoção será muito grande, todos abraçando-se, todos chorando de alegria, de satisfação e de emoção, por terem o conhecimento de toda essa situação do mundo e de toda essa situação definida. E agora, com a definição disto tudo, para todos regressarem ao seu mundo de origem, sabendo que aí não vão nascer mais para não continuarem com o sofrimento dentro dessa lama infernal. É a felicidade maior de todos. É a alegria maior de todos. Por saberem que está na hora de todos regressarem ao seu mundo de origem, ao seu mundo de pureza, de racionais puros, limpos e perfeitos. Que alegria! Que satisfação! festejos e mais festejos, festejos e mais festejos, choro e mais choro, emoção e mais emoção, quando todos sentirem a realidade que aí está, nessas páginas brilhantes, e quando todos tiverem conhecimento da imunização racional. E assim, estamos no fim dos tempos. Não é bem o fim dos tempos. Está na hora de todos regressarem ao seu mundo de origem. Que beleza! Que grandeza para todos! Assim é! Agora é que vão começar a viver racionalmente, por conhecerem a imunização racional, vivendo racionalmente. Todos vão viver felizes, por receberem todas as orientações precisas do seu mundo de origem, dando tudo certo na vida da pessoa. Felicíssimos para o resto da vida, alegres, contentes e felizes, por saberem que aqui não vão voltar mais para a continuação desses martírios da vida de lama e sofrimento só. Assim, jubilados racionalmente, todos felizes, alegres e contentes estarão para o resto da vida. A salvação do animal racional só poderia ser feita pelo seu mundo de origem, a planície racional. Somente o seu mundo de origem é que podia salvar o animal racional. Mas aí, todos sempre viveram de imaginações, a vida de imaginações, a vida imaginária, imaginando isto, imaginando aquilo, imaginando aquilo outro, engendrando isto, engendrando aquilo e engendrando aquilo outro. Estão na vida do encanto, na vida da imaginação, das imagens de todas as espécies, de todas as formas, de todos os jeitos. Criaram uma infinidade de imagens com o fito de fazer o bem. O bem e bem-intencionado e a boa vontade criaram uma infinidade de imagens. Imagens criadas pelas imaginações para ver se punham termo ao sofrimento. Mas, por serem imagens da imaginação, sem base, sem pé nem cabeça, nunca puderam chegar a uma conclusão satisfatória, como imaginaram que pudesse ser e acontecer, que pudesse resolver. Nunca encontraram nem poderiam encontrar solução satisfatória. É por isso que quanto mais pensavam no bem, mais ele se distanciava. Quanto mais pensavam no bem, mais sofriam. Quanto mais imploravam o bem, mais sofriam. Quanto mais se baseavam nessas imagens criadas pelas imaginações para o bem fazer, mais sofriam. Por tudo não passar de imagens criadas pelas imaginações. Quem imagina está sonhando de olhos abertos. porque a imaginação é de quem está variando, de quem não tem certeza de coisa alguma, de quem vive inconscientemente. Então, começa a imaginar assim e a imaginar assado. Começa a imaginar. Será que vai dar certo? Que vou acertar? Será que vou ter bom resultado? Que vou resolver? Enfim, a imaginação é variante, é de quem não tem certeza de coisa alguma, é de quem está variando. É, em suma, o desequilíbrio e a inconsciência por estarem ligados a essas duas correntes, o elétrico e o magnético. Então, criam essas imagens, imaginam coisas boas, coisas ruins e absurdas. Afinal, isso tudo é de quem está variando. Portanto, um desequilíbrio desse, que de bom, de belo e de verdade podia realizar? nada. Tudo aparência só. E por tudo ser aparência, é que tudo se acaba. As aparências acabam. Então, vivendo aí essa temporada toda num mundo de sonhos, quem está imaginando, está sonhando de olhos abertos, porque está variando, é inconsciente. E por ser inconsciente, é que está aí sofrendo, porque não tem consciência. Por isso está aí, vivendo e não tem consciência do porquê nasceu aí. Não tem consciência do porquê assim é, de matéria podre, sofredor, aí nessa lama, falando que nem papagaio, com recursos aparentes, sendo que aparências não são verdades, indo tudo de mal a pior. Agora, chegando a hora que aí está, está na hora do regresso de todos ao seu mundo de origem, findando esses tormentos que colocavam todos agonizando, em agonia, noite e dia. Estão aí as tormentas, os tormentos da vida da matéria, da vida da lama sem proveito, ricos de lama, ricos de sofrimentos, brilhantes de lama, brilhantes de sofrimentos. Vejam, a inconsciência era tão grande que custavam a entender a si mesmo, bem como as demais coisas. Levavam a vida por um prisma diferente do que devia ser, devido à inconsciência, por viver variando. vida das imaginações, imaginações produzidas pelo fluido magnético e as produzidas pelo fluido elétrico. Então, o mal e o bem aparente, o elétrico é o bom e o magnético é o mal. No bem aparente, haviam de serem mesmo uns doentes, eram matérias. Matéria é uma coisa que está deteriorando em decomposição, coisa doente, por isso tudo é aparência e nada mais. Por tudo ser aparência é que tudo se acaba, por tudo isso ser uma doença é que tudo se destrói. O doente por si mesmo vai se destruindo, está aí a vida enigmática por não suportarem serem assim e sem saberem porque assim ficaram. e hoje todos sabendo a verdadeira origem, o verdadeiro natural, não desse natural encantado, desse natural aparente, do qual nunca deram solução do porquê dele. E hoje está aí todas as soluções nas mãos de todos. O animal racional está em festa, chegou a hora de todos regressarem ao seu mundo de origem por intermédio da imunização racional. Esta é que é a verdadeira felicidade, felicidade racional, a verdadeira riqueza, riqueza racional. E assim o mundo inteiro a comungar com a imunização racional, adorando-a racionalmente. Todos vendo a sua verdadeira luz, a luz racional, por serem iluminados por ela, surpreendidos por verem as entidades dentro dessa luz, chegarem diante de todos, da pessoa, e falar o necessário de que necessita no momento. Todos iluminados pela sua verdadeira luz de origem, a luz racional. Para tudo isso conseguir, é só persistir na leitura do livro Universo em desencanto, para verem a luz brilhante e racional. Emocionados, ficarão à primeira vista, mas depois se acostumarão, depois tudo se tornará natural. Está aí o que todos procuravam e nunca encontraram no elétrico e magnético, a luz verdadeira racional, do mundo de origem do animal racional, a planície racional. Todos pensavam nessa luz, mas esta não estava aí, no elétrico e magnético. Esta luz é lá de cima, da planície racional. Então, imaginavam no elétrico e magnético que essa luz existisse, mas, no elétrico e magnético, não tem luz divina, é tudo fogo. Não podia haver luz divina racional do outro mundo que deu consequência a este. Ninguém no elétrico e magnético tinha conhecimento do que agora estão tendo, do outro mundo que deu consequência a este. Agora é que chegou a hora de todos verem a luz divina, a luz do mundo de origem do animal racional, a origem do animal racional que é a planície racional. Atualmente é que estão vendo o que ainda não viram, vão ver a luz divina, a luz verdadeira, a luz racional. No elétrico e magnético nunca podiam ver essa luz porque ela não existia. Imaginavam que essa luz existisse, mas não sabiam onde, pois esta luz é do outro mundo e do outro mundo ninguém tinha conhecimento. mundo mundo que deu consequência a este, a planície racional. Descoberto agora o outro mundo, eis aí a verdadeira luz divina, a luz racional, a luz da eternidade, a luz dos eternos. Dessa forma, todos de parabéns, todos mais que felicíssimos por chegar a hora do regresso de todos ao seu mundo de origem. Assim, chegou o fim do encanto. Chegou o fim desta vida amargurada, desta vida de lama, desta vida de sofrimentos e padecimentos cruéis, a vida dos papagaios do elétrico e magnético. Havia de ser assim mesmo porque eram encantados, tinham de viver mesmo como papagaios, aprendendo sempre, inclusive a falar, porque se não tivesse quem os ensinasse, nada podiam dizer. Então, papagaios, pois que estes só aprendem o que se ensina. Vida de papagaios. Aprende muito, muito sabe. Aprende pouco, pouco sabe. E se não aprender nada, não sabe nada. Daí, levam a vida de papagaios, vida de bichos. E assim, papagaios, está na hora dos papagaios regressarem ao seu lugar de origem. Chegou a hora do fim do mundo e de todos. Um dia tinha que chegar e este dia chegou. Inclusive, de saberem de onde vieram e para onde todos vão. Está na hora de todos regressarem ao seu mundo de origem, a planície racional, o seu verdadeiro lugar. Está na hora do fim do elétrico e magnético. E assim, todos de regresso por meio da imunização racional. Não sabem como se expressar pela divina graça que todos acabam de receber, a divina graça racional. A divina graça do conhecimento de toda essa formação e o porquê dela. A divina graça da salvação de todos. Ninguém no mundo saberá como se expressar para agradecer a sua salvação, a salvação eterna. Não há agradecimento porque não há coisa alguma que possa atingir tamanha magnitude. Muitos vão procurar no seu prato literário, nos seus modos do encanto, imaginar meios e modos para os agradecimentos feitos a seu jeito. Quem vive doente, vive variando. O doente imagina uma infinidade de coisas porque está variando. Quem varia não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, não sabe o que está dizendo. Então, tudo será aceito pela boa vontade de quem quer agradecer aquilo que não tem condições, nem pode agradecer. De forma que vieram aqui nesta lama dar este passeio, nesta formação do elétrico e magnético, passeio amargurado. E hoje, todos de volta, todos de regresso para o lugar de onde saíram, ao seu mundo de origem. Foram até aí embaixo e agora tornam a subir para o seu mundo de origem. Foi um passeio que foram dar por livre e espontânea vontade, pelo livre arbítrio, foram passeando até ficarem perdidos como aí estavam. E agora, sabendo o porquê desse passeio tão desagradável, diz o adagio. Se arrependimento matasse, todos estariam mortos, porque nasceram sem saber nem como, nem porquê. Vivem aí sem saber nem porquê, nem para quê, vivendo de aventuras e experiências, e em experiências sempre. Uma vida tão curta, que quando começam a apreciá-la, já está na hora de desaparecer dela. Uma vida que desanima só no pensar que daqui a um pouquinho desaparece. Luta-se tanto para no fim ter como prêmio a morte. Que prêmio? Um prêmio com o qual ninguém se conforma. Não sabiam a razão desse prêmio, nem o porquê dele. E hoje, estão sabendo o porquê dessa vida. Era uma vida de nervosos, nervosos com isto, nervosos com aquilo, nervosos por isto ou por aquilo, por pensar nisso ou naquilo, preocupados com isto ou com aquilo, levando uma vida de nervosos todo o tempo e doentes, vivendo, variando a vida toda, imaginando a vida toda, pensando a vida toda. Há o desgaste e o sistema nervoso cresce e aumenta cada vez mais por serem doentes. Uns nervosos demais, outros de menos, outros que não resistem mais, outros mais fracos não resistem nada, outros mais fortes, outros fingindo-se de fortes, de fortes, estado nervoso por dentro e aparentando uma calma por fora, fazendo-se satisfeitos por fora, enfim, uma vida de nervosos, explodindo à toa, outros procurando conter suas explosões internas, aparentando calma por fora, cheios de ódio e raiva no interior, mostrando-se às vezes alegres por fora, concluindo, todos doentes e nervosos em vida. Tudo isso devido ao fluido elétrico e magnético que traz consigo a desregulagem na pessoa. Por isso, os dias se modificam, ora quente, ora frio, ora claro, ora escuro, ora turvo, ora morno, ora fresco, ora venta, ora não venta, ora o ar está parado e abafado. É esse fluido que está ligado no ser humano, fazendo esses contrastes todos, essa desregulagem toda. Por isso, a pessoa fica desse jeito, ora alegre, às vezes aborrecida, ora triste, ora contente, ora preocupado, ora despreocupado. Tudo devido às influências do fluido elétrico e magnético que traz essa desregulagem tremenda e com isso o desequilíbrio total do ser humano. Sendo assim, com essa natureza desregulada, tinham que ser desregulados também, por serem feitos por essa natureza desregulada. Tinham que passar por esse desequilíbrio infernal, ora gostando, ora desgostosos. Enfim, uma infinidade de modificações que a pessoa faz no seu temperamento. então, filhos de uma natureza doente, por viverem variantes ou variando, tinham que ser a si mesmo, doentes, por ser matéria e tudo estar fora do seu verdadeiro lugar. e por saírem do seu lugar verdadeiro, por negligência, tinham de ser a si mesmo, doentes e nervosos, variando e sofrendo sempre dessa maneira. O sofrimento não podia cessar, por isso, não podiam ter sossego, não podendo ter sossego por ser variante o pensamento. O pensamento e as imaginações não param devido às cargas elétricas e magnéticas. Na mesma hora em que estão satisfeitos, aborrecem-se, contrariam-se, por ver isso, ver aquilo, ver aquilo outro. Ficam insatisfeitos ou contentes. Ouviu isso, ouviu aquilo, ouviu aquilo outro, já se aborreceram, já se contrariaram e já enfureceram. Enfim, um destemperamento no ser humano, joguete dessa natureza que não regula. Daí, ser o sofrimento permanente, bem como as preocupações e as imaginações. A troco de quê? Tudo isso para acabar em nada, pois logo desaparecem, ficando aí a enfermidade atacando os demais e aquele inferno transformado em nada já se foi. e agora, por meio da imunização racional, nascendo o verdadeiro equilíbrio em todos, nascendo naturalmente sem esforço. Isto porque entra o fluido racional no eu da pessoa, o fluido puro desligando o fluido elétrico e magnético do corpo da pessoa e ligando esta ao seu mundo de origem, o mundo racional. o mundo dos puros limpos e perfeitos, nascendo daí o equilíbrio natural na pessoa, sem esforço ou sacrifício. Mas, para conseguir tudo isso, é preciso persistência na leitura, ler diariamente para ir se desenvolvendo racionalmente. Vejam como é chocante e humilhante descrever a natureza do ser humano. Por isso, nunca houve perfeitos nem santos, nem bons, nem puros. Bom aparentemente, devido estarem ligados ao fluido elétrico e ao magnético. Não podiam ser bons. Bons aparentemente, pois são doentes, vivem variando. Assim, vejam a infelicidade dos animais racionais, que não sabem o porquê foram originados dessa maneira, visto que ninguém nunca pôde descrever o porquê assim são. Razão porque ninguém nunca soube porque esse feito assim é e porque assim são. A pessoa nunca soube e não podia saber porque os encantados, que são os habitantes desse mundo, desconheciam que eram encantados, desconheciam sua origem e o seu verdadeiro natural. Então, tinham essa vida aí do encanto como se fosse a verdadeira vida natural, porque a verdadeira vida natural não a conheciam. Não se conformavam com esse natural, visto que ninguém se conformava com o sofrimento nem com a morte. Então, diziam, O nosso natural é este, a vida é esta mesma. Falavam assim por serem encantados, por não saberem nem conhecerem porque aí estavam vivendo e horrivelmente desse jeito. Julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma e na mesma hora contradizendo-se por não se conformar com o sofrimento nem com a morte, não se conformando de serem assim, sofredores de matéria podre. Vejam então que luta, que luta no encanto, sem proveito, sofrendo, 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 sempre sofrendo, todos sofrendo, sem terem quem dissesse o porquê desse sofrimento, o porquê dessa vida ter se constituído assim, o porquê do mundo assim ser. e muito menos o porquê todos assim são. Então, mantinham aí todo o sofrimento, achando que o sofrimento fosse uma coisa natural, contradizendo-se na mesma hora, por não se conformar com o sofrimento, nem muito menos com a morte. Vejam que desequilíbrio e como viviam variando horrivelmente desse jeito. agora, está aí o porquê de tudo isso, o porquê desse mundo, o porquê de todos assim serem, de onde vieram e para onde vão. Está aí o fim, chegou a hora do fim disso tudo, está na hora de todos voltarem ao seu lugar de origem, pelo verdadeiro conhecimento do seu ser, o verdadeiro conhecimento da origem de tudo que aí está e onde vão parar, como vieram e para onde vão. Quem podia salvar o animal racional? Só mesmo o mundo de sua origem, a planície racional. Está então aí em suas mãos o retorno ao seu mundo de origem, em mãos de todos, o retorno ao mundo de origem. Portanto, está na hora de regressarem todos ao seu verdadeiro mundo de origem, a planície racional, de onde saíram e para onde voltarão. E assim, quanta luta sem proveito no elétrico e magnético, quanto sacrifício sem recompensa no elétrico e magnético. E assim, vejam a desolação no mundo, todos em busca de equilíbrio, de melhoras e todos de pior a pior. Todos em busca de paz, sossego e tranquilidade. Todos aí dentro do elétrico e magnético, procurando os principais lenitivos da vida e não os encontrando. Encontrando sim a desolação, o sofrimento, o desassossego, a inquietação e o desequilíbrio, porque aí dentro do elétrico e magnético, tudo é mal, tudo é ruim, porque tudo é originado pelo fogo, pelo monstro, pelo elétrico e magnético. então, não adiantava, como nunca adiantou, implorar aqui, implorar ali, implorar acolá, pedir aqui, pedir ali, pedir acolá. Não adiantava, visto que o sofrimento sempre permaneceu se multiplicando. porque aí, dentro do elétrico e magnético, tudo não passa de coisas imaginárias, de magnetismo. Por tudo ser magnetismo e ser originado pelo fogo, o sol que é o gerador, que gerou tudo, criou tudo e distribuiu tudo, esta fogueira que é esse mundo, fogo de dia que é o sol, fogo de noite que é a luz que acendem a fim de que possam enxergar e que também é fogo. Não podiam encontrar o que todos procuravam, a paz, o sossego, a tranquilidade, a felicidade. Não podiam encontrar em lugar algum, como nunca encontraram. Por isso, o sofrimento sempre se multiplicou. Ficavam aí a perderem tempo com coisas que nunca pôde trazer o equilíbrio de todos, a paz de todos, a felicidade de todos, todos aí perdidos com todas essas forças do elétrico e magnético, sofrendo horrivelmente desse jeito, a ponto de chegarem a dizer salve-se quem puder. Sonham aí dentro do elétrico e magnético com essas forças que imaginam possam solucionar o elétrico e magnético. imaginavam que podiam solucionar, ficando somente na imaginação e o sofrimento sempre aí permanentemente e todos sofrendo cada vez mais com as consequências dessa brutalidade do elétrico e magnético. Então, cada qual adota sua crença, sua doutrina, sua seita, sua filosofia para ver se amenizava os males, ficando tudo, entretanto, na esperança. Os males sempre aumentando, sempre se multiplicando, provando a todos que aí, dentro do elétrico e magnético, não tem nada que se aproveite e, por isso, sempre alimentou o sofrimento de todos, multiplicando-os sempre. Todos nervosos, todos brigando, todos desentendidos, todos aborrecidos, todos contrariados, sem saberem onde se agarrarem, onde se segurarem, não tendo nada para se agarrarem, implorando em vão, pedindo em vão, implorando ao que não existe, pedindo o que não existe e, por não existir, o sofrimento sempre, eternamente, em cima de todos.